Música Você pede a meter um treino, levar o seu irmão pra treinar, conhecer esse mundo magnífico, imagina pai, mandrake shapeado, imagina Zeque, mandrakezão aqui ó, estético, só a bermuda, a correntinha, sacadão, ah não tenho velho, acabou, qual é o seu nome irmão? Júlia. Júlia, bora treinar Júlia? Combinado Júlia, vou te chamar lá em, fechou? Beleza. Pega lá ó, que coisa linda, pega aqui ó, que coisa linda, isso aqui é bonito, olha só, parece que foi esculpido pelo Pabllo Picasso, mas de quem tu tá falando de mim? Por outro lado. Mas é uma comparação de porra, não faz sentido. Música 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 fácil, então se mexeu muito com o meu psicológico, eu sabia que dava pra mudar e consequentemente, aumentaria minha autoestima amor próprio e entre outras coisas. Eu acho que a maioria dos jovens hoje em dia, velho, é tipo, tem o biotipo heptomorfo, que normalmente você vê cara muito grande, etc é jovem hoje em dia, e muito magro muito esguio, tá ligado? E velho, as vezes as pessoas pensam o seguinte ah, vai ser difícil pra ganhar, vai ser duro vai ser duro, tipo, como é que é a tua alimentação hoje em dia, Zé, que eu conto, fez os projetos lá, 120 dias, 30 dias, etc alguns detalhes que eu conto? É, pode contar tipo, alimentação, tá ligado? Tipo, muito macarrão carboidrato, mais proteína do que carbo. Cara, quando eu comecei eu pesquisei, né, pô o cara precisa ter um conteúdo pra poder começar a mudar e botar em prática e eu vi que o macarrão é um carbo muito, é um dos melhores carboidratos aí pra tu ingerir, pra tu que é magro que quer ganhar massa, e adicionei frango, fui fazendo ali de 4 em 4 horas, pratão de pedreiro, macarrão frango, às vezes não dava mais vontade de comer macarrão, botava um arrozinho ali, mas cara sempre prato cheio, e questão de uma semaninha, um mês ele já comecei a ver resultado isso me motivou a continuar e constância, cara, constância é a mais importante. Mas tipo, tu faltava algum treino ou um treino? Ah, às vezes. Acontecia não tem como. Acontecia, acontecia. Mas tipo, quantas horas você passava em média treinando assim? Ah, mano, no começo era uma hora e meia às vezes até duas horas. Até morrer, né? Porque eu falo isso, cara, porque quando eu comecei a treinar, tinha aquela coisa de overtraining, sabe? Tipo, o excesso de treinamento só que eu nunca acreditei nisso. Porque eu fui baseado nos vídeos do Arnold, da galera da esterics, enfim. E cara, os caras passavam 4, 5 horas na academia. Só que, velho, eu pensei o seguinte beleza, outro fator depois, porque que eu decidi não usar esteroides anabólicos que eu vou falar mais à frente, foi o seguinte, cara eu comecei a treinar e, velho, eu achava que eu tinha atingido meu limite natural com três meses de treino e 29 de braço. Só que não era assim, eu só dava um estímulo pro corpo. Aí eu entendi mais sobre alimentação, sobre treinamento. Aí sim eu entendi, foi quando eu entrei numa sala de musculação, que eu tava treinando e tal, aí algumas pessoas, até professor, né, vê potencial no cara. Aí eu falei, irmão, você tem que começar a tomar umas paradinhas, para. E olha só, o meu professor da academia, ele não tinha o corpo de quem se espera que tome as paradinhas, tá ligado? Mano, a maioria das pessoas da academia, 80% usam alguma coisa. Só que não tem o corpo esperado de alguém que usa, que normalmente é de um atleta. Às vezes é retido, não é esclérico. Isso, é muito retido, é inchado, não tem uma proporção bacana. É aquela coisa que eu falo, Zach, tipo, não adianta o cara ter muito peito e bíceps. De camiseta pode até parecer legal, mas cheirou a camiseta ficou uma coisa feia. Não vai ficar agradável pras pessoas que estão olhando. Não é proporcional. Isso. E, cara, o maior fator, assim, proporcional, que até diferencia de caras mais largos, é, mano, a simetria, a proporção, a harmonia física, entende? Muito cara acha que tem que ficar grandão, mas não precisa ficar grande, velho, entende? Ah, aí tem aquela competição do bodybuilding contra a calistenia, bodybuilding contra o crossfit. Tem essas brincadeiras, entende? Igual futebol contra o basquete, normal. Mas a intenção aqui, cara, independente do teu esporte, é que tu saia do teu quarto e movimente, entende? Porque, velho, eu comecei treinando pra chamar a atenção de mulher, entende? Pô, pegar a menininha, eu era o cara que vivia no quarto, tá ligado? Não recebia um oi no direct. Então isso faz com que o cara resolva se desenvolver. Porque ele fica meio revoltado, né? Eu fiquei meio revoltado. Pô, eu tinha os dedos tortos, era desarrumado, todo desalinhado, depressivo, triste. Aí, mano, a academia me mostrou. Porque, velho, é só tu... Independente do que passe na TV, velho, é só tu vir na rua, numa praia, vai ver os caras que estão sem cabeça, estão shapeados, bronzeados. Tem mulher na volta, entende? Querendo ou não, tu vai num festival, Death Cont, Tomorrowland, Carnaval, tu não pega a mulher por conversar. Mano, é aparência, entende? Então depois que eu comecei a treinar, eu entendi mais sobre musculação, alimentação, e eu comecei dessa mesma forma, velho. Comia pra caramba, macarrão, arroz, feijão, carne, o que tinha, mano. Muito bom entrar nesse ponto aí. Pão, tá ligado? Muito bom o Breyer ter entrado nesse ponto, porque a galera acha que é simplesmente treinar. Isso. Mas, cara, precisa pesquisar, precisa entender sobre o assunto, porque no começo, quando eu treinei meu primeiro um ano e meio, é, um ano e seis meses mais ou menos, eu não entendi de porra nenhuma, eu simplesmente puxava pé, eu chegava em casa, puxia pão, cafezinho, bolachinho. Fiquei um ano e meio treinando, e não consegui porra nenhuma, só consegui três ou quatro, que não foi muito. Então é muito importante vocês pesquisarem sobre, entrar, cara, se joga de cabeça nesse mundo. Principalmente com o cara que não tem condições de pagar um profissional. Porque na minha época, eu não tinha condições de ter um profissional do meu lado. Entende? O que eu vou fazer? Vou ir pra internet. Se tu tem um celular, mano, tem uma conexão com a internet, eu tenho acesso ao YouTube, a fórmula de musculação, entende? Ao Breyer, ao Zec. Então você tem conteúdo acessível pra mandar uma mensagem pra nós, trocar uma ideia, ver os vídeos, entende? Aí você vai ver que você realmente pode evoluir. E cara, eu sei, é difícil, você quer se transformar, você vê os caras fazendo dieta com salmão. Pô, eu não como salmão até hoje, entende? O frango, o arroz, o feijão, pão, batata, comida normal, velho, vai fazer se desenvolver. Teve até uma época, né, que eu tinha visto um atleta que era ectomor, que ele acordava, tipo, de madrugada pra comer. Só que ele era hormonizado. Aí eu fui fazer isso, tipo, eu ia dormir 11 horas, acordava às 3 da manhã, comia e voltava a dormir. Só que daí tu estimula de novo a insulina, não libera o GH, todas aquelas questões gerais, tá ligado? Então, velho, por isso que é importante tu aprender com os erros dos outros, entende? E você tem que entender que a aparência vai mudar a tua vida. Não é simplesmente pegar um pedaço de ferro e levantar. Cada repetição, velho, cada movimento é uma transformação que tá acontecendo. Tira fotos, mano, a cada um mês, 30 dias. Você vai ver que o seu corpo vai ser outro, entende? Por mais que você pense, ah, não mudou muita coisa, mudou. Se não mudou fisicamente, mudou aqui. Mudou a mente. Você se sente mais confiante. Tipo o primeiro mês de treino, tá ligado? Não dá uma transformação absurda. Mas, mano, seu psicológico já tá diferente. E aí tá um erro. Tem muita gente aí que, porra, tá se pesando todo dia, cara. Isso vai te deixar louco, irmão. Se tu ficar se pesando todo dia, tu vai se decepcionar, vai ficar frustrado. E vai querer até desistir. Vai ficar desmotivado. Querendo ou não, tu vai ficar desmotivado. Então esquece balanço, esquece número. Cara, bora pra cima estudar, tá ligado? Se joga no YouTube. No YouTube tem muito conteúdo de graça. E a galera, até eu me imparente, porque às vezes o cara não tem condições de pagar uma matrícula na academia. Que é algo caro. Tipo, tem cidade que a academia é 150 reais. E não tem a de 50, de bairro, etc. Então, tipo, o Zeca, ele pratica calistenia. Claro que ele faz musculação junto. Mas, cara, a calistenia, ela é uma porta de entrada muito forte pra um incentivo físico. Exatamente. E dá sim pro cara ter um corpo legal, né? Na minha época ali que eu comecei, eu entrei na academia de bairro, né? Até hoje eu tô nessa academia. E eu não tinha condição de pagar 40. 40 pila, cara. Que era a mensalidade por mês. Fui obrigado a me jogar pras barras, flexão, fazer exercício tudo em casa. E eu mudei em casa. Mudei, consegui um corpo massa. E aí sim eu entrei na academia. Entendeu? E ali na academia eu comecei a desenvolver um pouco mais a minha estética. Pô, onde é que nós estamos? Como fazendo barra, flexão. Usando barra, flexão. Claro que ele praticou e pratica ainda musculação. Mas, velho, a base do corpo dele é calistenia. É barra paralela. Olha a dorsal, velho. Olha a linha de dorsal que ele tem. Isso aqui, cara, muito cara de musculação não tem. Por quê? Não faz barra fixa. Entende? Olha só. Isso aqui é moldado, velho, pela calistenia. Olha só a consistência da lombar, mano. Bodybuilder não tem isso aqui. Entende? Vai na tua academia aí. Vê quantos caras tem uma densidade, uma qualidade muscular assim. Não tem, velho. Não tem. Porque faz merda, faz errado. Aqui, velho, barra paralela, flexão. Ó. Dominais. Caixamento em casa. Passar em casa. Porra, dá pra treinar até perna em casa. A entrada do V, cara. É um físico bastante bonito. A galera chama atenção por onde passar. Você tira a camisa aqui, tô, mano, velho, homem, mulher. Todo mundo fica olhando. Você entende? Então é justamente essa questão, cara. Você tem sim que se cuidar. Não tem que ouvir todo mundo, mano. Só escuta quem tem resultado. Porque se tu parar pra pensar e ficar dando ideia ou conversa pra pessoas que não tem resultado ou estão a menos que você, velho, você não vai chegar a lugar nenhum, cara. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto